Fala aí pessoal, aqui quem fala é o MatriGamer e hoje eu vou mostrar cheio aqui um vídeo para que o lego chua Shikipaki Tá Então pessoal, eu estou montando aqui uma série de lego para Shikipaki para gravar um vídeo na casa que eu não sei como vai ser Eles foram nossos primeiros clientes Você pode ver holograms de ganaçares Isso é tão... O cara não pode falar, o que é isso? Tá, se vocês estão ouvindo o barulho É porque a rua da minha avó é movimentada e também por causa da minha irmã a mamãe a mamãe Olha A gente vai ter novas partes Deixa eu... Eita, deu uma leve brigada O que é daqui? Ai, as miniquetes Aqui também Tum 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 O T-Rex não vai mostrar a sua face até que nós descobrimos onde a sua comida chegou Estúpida Vem, 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 onde você esteja Desculpa Eu não acho que ele vai fazer uma apresentação hoje T-Rex E o pessoal está sem Wi-Fi É... É... Eu tava jogando no jogo que eu ganhei de... De Natal Aí... É... É muito legal Eu joguei até com a Manu Gui É... Aí pessoal Eu não gravei muito aqui É... 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 É que acabou a luz Eu não consigo gravar na Xbox Eu tô na casa da minha avó Então... É difícil... Aqui faz muito barulho, né? Tá? Porque é muito confortável Tá? A gente fez a missão aqui O cara pediu E conseguimos Construir aqui um negócio Pra fazer as fases E hoje eu vou fazer com fase Recuperação do terceiro ator É... E pessoal Tá... É... Os direitos autorais do YouTube Tá falando comigo Pra tirar esse som Aí no próximo episódio Não vai ter música de fundo Porque vai ficar... Os direitos autorais farão E pode tirar o vídeo Alguma coisa assim Então esse é o último último que vai ter, ok? Não vai ter música de fundo Não vai ter música de fundo Porque senão os direitos autorais Vai ficar reclamando Eu não sei como Eu tenho que insistir Que nós vamos continuar Você sabe, se não é bem Eu gostaria de ficar com a Dra. Harding E terminar com a tria Se... Claro Parece que acontecer A partir de seis semanas ou algo Eu tenho que ver os dinossauros Dropping E ela falou assim Precisa ver as fases do dinossauro Aí o cara olhou e falou assim O quê? O quê? O quê? Tipo assim Se um dos examinam Se um dos examinam Se um dos desastres Ele pode ser capaz de descobrir O que está acontecendo E por um dos nós Eu quero dizer você, Dr. Sadler Então, ele está examinando coco Vamos ver Vamos ver Rats Vamos ter que analisar tudo que precisamos Para fazer ela se sentir melhor De novo Mas a gente vai ter que... Então, pegar o... Mais comida Para eles Para eles Sim Nós sabemos que eles são tóxicos Mas os animais não comem Os animais não comem Você certeza? Muito certeza O wi-fi não voltou, não é? Eu só fiquei muito triste Eu estava jogando no joguinho Que ganhei de Natal, hein? É triste Eu vou ter que começar a fazer de novo Só ela pode regar as plantas A calça está terminada A calça está terminada Estas plantas pré-históricas Estão surpreendentemente sturdes Diz o que eu estou falando Às vezes eu estou falando É... falando Eu falo junto Ui Vou pegar o dinheirinho Não sei Eu gosto de pegar o dinheirinho Porque depois ele tem Um... Negocio latimente da pele Não tem que pegar o dinheirinho Tem essa parte de ver A minha outra fauneira não dá para ouvir ela Tudo bem Tchau Eu estava versionando antes de ter caixão Eu quero deixar você mantê-lo Que isso! O dinossauro comeu o picolé, mano Que está calor Que está calor Muito bem O vento é só que tem alguma coisa aqui, né? Pode ter alguma coisa aqui pra quebrar e vai para o fundo Vai que aparece, né? Nossa, legal que no levo as pessoas quebram pedra, né? É, parece que não tem nada aqui, o ovo continua quebrando e vai ver se é assim Vai, claro Não voltou, vai, não voltou Olha, tem um negócio de não pegar De novo O legal é que a calça da planta fica piscada Então é pra mirar ali Ei, 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 ei Ah, é o outro barão de calça apertada Ele foi um maluco, tô na calça apertada, né? Ai, ó, que isso, mano Tem umas pegadas ali Pênaltis É, ó Eu já joguei Então não fica dando spoiler, caramba Só que eu não passei por essa parte Por que desistir? Para, para de dar spoiler Ah, isso é spoiler Vamos meter mais plantas Ela já tá conseguindo Oi Tem agora uma maçã Poxa, tô acabando aqui Acabou de cortar e vai... É, que é quebrador Caraca, eu caí lá de cima, vocês viram? Calma, gente, eu me pergunto Porque, é, como ela mata... Ela... O barro... O barro... O barro... Não é? Vendi a maçã Porque eu... Com carinho O barro... O barro... Ih, caralho, eu caí aqui, eu só parquei. Ih... Ih, olha, eu caí até ali. Toma cuidado agora pra não apertar naquilo e foi. Você, você sente de cenour agora. Não é? Não é? Oh, lindo. Um dia, o pessoal tava vindo de 20 crianças, aí o cara tava dirigindo o carro. Aí falou assim, ah, só o pessoal quer, tem uma pessoa aqui na caixa, perigosa. Aí o carro olhou pra ele e falou assim, eu vi. Pra que tá falando? Cara, eu ouvi mais tempo atrás. Caraca, é Blazer, tá bom? Eu acho que vocês conhecem esse dedo. É Blazer, Demonstra e Monshine. Uau! Eu acho que essa coisa realmente ajuda a criar grandes vegetais. É uma barata? Não, é de um dos outros. Ai, que beijo! Nossa, ela tem um dos outros. Então... Aquele, é Blazer, Demonstra e Monshine. O Blazer é o carro Monshine. Ah, o cara deu um morto fora. Cara, então... Ah, eu tô de nosso lado! Ai, eu tô de nosso lado! E o Abadabadu! Nós devemos voltar ao Centro Visitor, antes que a chuva nos acompanhe. Olha esse negócio aqui, ó. Olha! Encontra um segredo, hein, pessoal? Ah... Ah... Não, só o outro. É porque, pessoal... É... Não vi esse segredo aqui, eu acho que é 40. Não vi esse mais mais. Não vi esse segredo. Eu não gosto. Está bem. O que é tão radical? Radical! A parte do Visitor Center, Dr. Sattler. Once we get past this fest, we'll be back at the Visitor Center in a little time. Us teacher, Dr. Sattler. Some disease anything, Dr. Sattler, Dr. Sattler. Dr. Sattler, Dr. Sattler. diabetes, Dr. Sattler, Dr. Sattler. Ciao Pepe. onlyinsoul.b美國ァheim. cuestión Could biggest A gente vai ver aqui. Azul. Tá. We're approaching the terinosaur product. Remember, viable embryos. They're no use to us if they don't survive. 1.5 million if you get all 15 species off the island. 7 o'clock. Peace, Doc. Muito obrigada por que assistiu esse vídeo. Ele foi muito marcado. Muito marcado. Eu não sou isso, gente. Olha só. Eu não sou isso, gente. 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 Nossa, olha. Ai! Pessoal, desculpa. Eu não deu tempo de cortar. Eu não sabia que ela ia gritar. Meu ouvido tá morrendo. Desculpa. Se vocês ouviram esse barulho, bota no comentário alguma coisa aí. A ver com esse barulho. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Até o próximo episódio. Desculpa. Eu não abri na boca. Tchau. Tchau.